Fator Nesse, a gente tá bem-vindo novamente no canal do Policão Gamer! Hoje a cinela vai cantar! Galerinha, hoje é dia de batalha! Chapa, pai, chão! Galera, estamos de volta com esse jogo ladrão que rouba mais que o Luna e mais que a Dilma, cara! Se liga, doido! Hoje nós estamos trazendo... Para, deixa eu ver sobre o ditador... Hoje nós estamos trazendo deck de porco corredor com mago de fogo e barril de goblins! Será que nós vamos chegar mais perto da Liga Mesh 2 com esse deck? Com certeza! Eu também não sei! Então, eu vou pedir você se inscrever no canal! Se inscrever! Deixar aquele mega super like que só você sabe! Não se esquecer de lavar a mão e o rosto com muito sabão! Tomar aquele velho banho, trocar de roupa quando chegar em casa e tudo mais! E vamos lá! Sem maderongas! Que hoje eu tô virado no jirai! Galera, eu tô precisando dos bordões novos! Tem tipo barriga de cachorro, jumento da parceca... Tem essas coisas assim, você entende quem é bordão, né? É, ué! É, comenta aí embaixo aí os bordões bonitos que você... Que você... Eu falo tipo... Acabei de falar pra vocês, né? É, Zé do Rosalo, Scarfinal do Júri, bem de cachorro... Venha, jumento da parceca... Essas coisas assim! Então vamos lá! Sem maderongas! De batalha! Chapa, paixão! Vem, eu vou tirando praia! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Muito bem! Muito bem! Nível 11, né? Nível 11, né? É mesmo, né? Vamos ver! Na hora que ele ataca pelo um lado, eu ataco pelo outro! Ele ataca pelo um lado, eu ataco pelo outro! Assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo! Vamos ver como é que ele vai proteger agora, hein? Vamos ver como é que ele vai proteger agora, hein, papai? Vai, 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 vai! Futuca, futuca, futuca lá! Futuca! Agora o esquema é esse! O esquema é esse! Ele vai ter que escolher um lado, sabia? Eu sabia! Muito bonito pra cara dele! Ei, rapaz, você conseguiu puxar o dois aqui, o dois, ó! Puxa! Conseguimos, cara! Conseguimos! Rapaz, matemos dois coelhos de uma caixadada só! Se liga! Botou o redemoinho bem no meio, para ainda! Para ainda, para ainda! Ó, ó, ó! Roda esse desgraçado aí! Vai, 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 vai! Agora o esquema que é esse! Vamos atacar pelo outro lado, hein! Vamos atacar pelo outro lado, hein! Para ainda! Não, pelo lado de cá, pelo lado de cá, pelo lado de cá! Vai, 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 vai! Como é que ele vai proteger, cara? Como é que ele vai proteger, doido? Vai, vai, vai! Futuca, futuca, futuca! Vai! Futuca, futuca! Isso! Muito bom, muito bom! Muito bom! Agora o seguinte é esse! O preço da água é 120! Como é que ele vai proteger aqui atrás, doido? Se liga! Vá, 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 vá! Tá maluco, é? Muito bom, muito bom! Cai pra cá! Isso, cai pra cá! Isso, todo mundo, todo mundo! Esse daqui é assim, ele tá aqui nesse rodou! Foi, foi, foi! Esse aqui é esse rodou, doido! Pula aqui, ó! Pula aqui no machado da Valkyrie aqui, ó! Vai, vai, pula, pula! Vá! Mais um, mais um, mais um, mais um! Isso, muito bom, muito bom! Gostei, gostei! Agora o seguinte é esse, doido! A coisa vai feder! Vai, tá lá! Ei, rapaz, não adiantou de bosta nenhuma ter puxado! Eu podia nem ter puxado, só puxei pra... Pra dar vantagem, pra dar vantagem, tá ligado, doido? Então agora o seguinte é esse! O seguinte é esse! Sim! O preço da água é 120! Muito bem, muito bem! Paraíma, paraíma! Bota aqui o porquito! Porquito, 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 porquito! Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, vai pular! Vai pular, paraíma, paraíma, paraíma! Aqui nessa não eu fiz! Aqui nessa não! Vai, 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 vai! Isso, muito bom, muito bom! Isso! Gostei, gostei! Gostoso, gostoso! Gostoso pra você, cara! Deixa o mago vir! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Mago de fogo, vai, vai, vai! fogo, tola todo mundo aí, tola todo mundo aí, isso, 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 agora ele tá mais rodado porque é tudo na vida doido, se liga, porco corredor, eu escolho você, junto com o barrigo do bloco por cima, e a ordem de ser para trás, vai, 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 rápido, não deixa chegar, não deixa chegar esse desgramado, ele tá rodado, ele tá rodado na vida dele, doido, o que quer ele fazer aqui, vai, aqui pra você aqui, para ele, vai, 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 não deixa, não deixa, já é nossa, doido, já é nossa, doido, já é nossa, mais fácil que tirar a dor de criança, meu parceiro, mais fácil tirar a dor de criança, então vamos lá, para a segunda batalha, vou nem perder muito tempo aqui, vou mandar só um chamada, vamos lá, para a segunda batalha do dia agora, tem um baúzinho para nós abrir aqui, e agora não, e agora não, vamos lá, sem madranga, de batalha, chapa, chapa, é a boca de sacola, bateu cidadão, muito bem, muito bem, nível 10, né, ele atacando pelo lado, e nós atacamos pelo outro lado, muito bom, muito bom, e agora, e agora, o que que vai fazer, o que vai fazer, eu vou ativar a torre do rei, ativa a torre do rei, e agora, papai, e agora, papai, vai, 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 Isso, isso, vai, vai, isso, gostei Gostei de você, meu parceiro Gostei de você Se inscreve aí, Timo Vai, vai, tora, tora, tora Tora todo mundo Isso, agora ele tá lascado, papai Vai, vai Como é que ele vai proteger, Doide? Ele tem que proteger aqui, Doide Muito bom, gostei Eu vou deixar ele dar esse dano, hein Um, uma Duas barrufadinhas, duas barrufadinhas Muito bem, tem peca, né Tem peca não, tem mega cavaleiro, né Meu amigo, você tá rogando com o rei do mestre cavaleiro O rei do mestre cavaleiro Vamos ver o que ele vai fazer, cara Bora botar a vaquina pra outro lado Só pra disfarçar, isso, muito bem, muito bem Aqui pra você, aqui, isso, vai Isso aqui, isso aqui E agora, ele vai ter que escolher um lado, cara Ele vai ter que escolher um lado Escolher, não foi? Escolher, não foi? Escolher, não foi? Escolher, não foi? Escolher, não é você pelo lado de lá? E por aqui? E por aqui? o barrigo! Vai, 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 isso, isso, deu certo, deu certo lá, galera, deu certo lá, galera, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, vai, 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 isso, isso, para aí, cai para cá, cai para cá, cai para cá todo mundo aqui, vai, 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 muito bom, 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 Isso, para aí, doido É que minha torre protege, doido É que minha torre protege Agora eu quero saber Como é que eu sei fazer, cara Você tá malascado Porque tudo na vida Porque a Valkyrie vai chegar E essa torre é nossa A Valkyrie vai chegar E essa torre é nossa Porra, corredor Eu escolho você Junto com a corrente e cerro Vai, vai, porra, vai, porra Vai, vai, porra, vai, porra Lá é nosso, lá é nosso Vá Muito bom, muito bom Mago de fogo, mago de fogo Cai aqui, mago de fogo Você já sabe Não cai não, né? Cai não, né? Tá certo, tá certo Tá vendo? Cai aqui, cai aqui, cai aqui Isso, vai, vai, vai Aqui é a torre protege, doido Aqui é a torre protege, doido Aqui é a torre protege, doido Aqui é a torre protege, cara Muito bom Que menino pra sua cara Que menino pra sua cara Paraíno, paraíno, paraíno Paraíno, o cara quer mesmo levar Na torre minha, doido O cara quer mesmo levar Na torre minha, doido Paraíno, paraíno Porra, corredor Eu escolho você Junto com o bairro de globo Vai, 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 porra Vai, porra, vai, porra Vai, porra, porra, porra Vai, porra, porra, porra Eu ia com isso aqui, não vamos lá, é só um... Chama, paixão! Ha, 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 pude galinha. Rapaz, eu tava jogando com policão, maluco. Não é com qualquer retardado, não, amigo. Tava jogando esse retardado cheque. Então, vamos lá. Mas deu certo. Já deu certo na segunda batalha. Vamos lá. Pra terceira batalha do dia. Batalha! Chama, paixão! Vê a boa nariz de suvela. FOTA NA CAVEIRA! Bem... Nível 11, né? Nível 11, né? Ele atacando pelo lado e ele atacando pelo outro, hein? Porquinho, já tá preparado. Vai porco, 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 vai porco! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Tira o balão, tira o balão, tira o balão de tempo, tira o balão de tempo. Isso. Tirou o balão de tempo. Isso. Cai todo mundo pra cá pra puxar os esqueletinhos dele. Isso. Puxa. Puxa, isso. Que bom. Gostei. Gostei de todo mundo aí, hein? Gostei de todo mundo aí. Mata. Mata a rodinha dele. Olha, rapaz, desgraçado. Tá pensando que eu sou gado. É, menino. É, menino. Eu não sou gado, não, doido. Se liga, maluco. Tu tá lascado na minha mão que eu tirei mais dano do que tu, do que tu em mim, doido. Graças a Deus. Tira o balão. Tira o balão. Com certeza vai querer botar o balão, hein? Com certeza vai querer botar o balão, hein? De apoio. Bota o balão doido. Bota o balão doido. Porra, corredor! Eu escolho você! Vai porra! Oh, desgramado! Tem adrão, tem adrão, tem adrão, tem adrão. Vai, 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 vai. Vai. Tô errando o bairrozinho de globe, hein? Eu tô errando o bairrozinho de globe, hein, galera? Mas não passa nada. Não passa nada. Não passa nada. Não passa nada. Isso. Tira de tempo aqui. Tira de tempo aqui. Cai aqui, todo mundo. Muito bom. Isso, isso, isso. Ele vai ter que gastar alguma coisa aí, hein, doido? Ele vai ter que gastar alguma coisa. Oxi! É retardado! Ele é retardado, cara. Ele jogou o bairro de globe ali em cima. Muito bem. Muito bem. Muito bonito pra sua cara, doido. Eu tô esperando o teu balão, que minha ordem de serra tá preparada. Eu tô esperando o seu balão, porque a minha ordem de serra tá preparada, doido. Não vai botar não, né? Não vai botar o balão não, né? Muito bem. Vamos de valquíria, doido. Vamos de valquíria. Isso. Eu sabia que você ia fazer isso, seu otário. Seu otário, toma pra tu, toma pra tu. Vai, 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 vai. Tira de tempo aí. Tira de tempo. E agora ele se lascou. E agora ele se lascou. Põe o corredor junto com o bairro de fogo. E vai pelo outro lado. O bairro de globe junto com a valquíria. Vai, 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 vai. O que que ele vai fazer, doido? O que que ele vai fazer, doido? O que que ele vai fazer, doido? Vai, 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 pro outro lado. Muito bom. De novo por lá. De novo por lá. O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Para ainda. Tira de tempo, ele tem. Vai, vai, vai. Vamos mandar um... Chama, paixão! Põe o corredor, pelo outro lado. Vai, 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 vai. Junto com o bairro de globe. Vai, porco, vai, porco, vai, porco. Vai, 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 vai. É nossa, cara. É nossa, é nossa. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Bota o mago de fogo do lado de cá. Isso, muito bem. Bota esse negocinho aqui. Isso, muito bem. Isso. Puxa todo mundo com tornado. Puxa todo mundo com tornado. É nossa, cara. É nossa, é nossa. É nossa. Põe o corredor. De novo porco desgramado. Ha, ha. É nossa, doido. É nossa, é nossa, é nossa. Vamos mandar um... Chama, paixão! Um beijinho pra ele. Um beijinho no coração pra ele. Aqui foi mais fácil que tirar doce de criança, doce. Foi mais fácil que pegar coronavírus daqui. Então, galera. Isso aí é o meu vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar aquele mega super like. E comente aqui embaixo os bordões que você quer que eu fale aqui nos meus vídeos, beleza? Tamo junto. Ah, também conto com o apoio de vocês nos nossos vídeos de GTA toda segunda-feira. Tamo junto. Fica doce com Deus. E até o próximo vídeo no canal. Policão Games, galera. Fui!